Bom, tem mais uma do Alexandre de Moraes, ele está impossível, ele ainda achou tempo para impedir a investigação formal sobre os erros cometidos no primeiro turno das eleições pelas empresas, nas lojinhas de porcentagem, as empresas que vendem pesquisas eleitorais. Isso aparentemente agradou muito o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que não me parece azuável, o projeto que eu li na Câmara dos Deputados, é estabelecer que a simples diferença entre o que está na pesquisa e o resultado eleitoral possa constituir um crime de pena de 4 a 10 anos. Isso é inapropriado sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto jurídico. Portanto, é preciso ter muita cautela também, muita prudência. Se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata, até porque erros podem acontecer. Erros podem acontecer em uma margem pequena e errando uma hora para um lado, outra hora para outro. Agora, erros só para um lado, que só beneficiam um lado. E numa margem absurda. Então, aquela historinha, eu fico lá gravando esse texto em off na TV, a margem de erro é de não sei quantos pontos percentuais para mais, isso é uma bobagem. Índice de confiança. A margem de erro é de 25 pontos percentuais para mais ou para menos. Índice de confiança, 95%, uma coisa dessa. É porque precisa do verniz da ciência, precisa vender isso aí como se fosse ciência. E esse que é o problema. Agora, por que temem tanto a investigação? Eu acho que deram bandeira. Essa decisão absurda do Alexandre de Moraes, seguida do elogio do Pacheco, que é o maior cúmplice hoje do ativismo político do Supremo, isso aí só nos confirma, basicamente, que há treta e que tem que puxar pela capivara esses institutos todos. É isso aí. É, era bom, porque até para ficassem atentos aí ao segundo turno, para que isso não se repita mais, né? Porque, obviamente, a gente sabe que essas pesquisas acabam influenciando uma parcela dos eleitores, infelizmente. E esse é um movimento que também está acontecendo aqui nos Estados Unidos, os republicanos também querem investigar os institutos de pesquisa exatamente pela margem de erro, né? Em 2020, por exemplo, teve um instituto, um instituto, não, a gente tem que parar de falar instituto, né? As empresas, as lojinhas de porcentagem. As empresas deram, o Wisconsin, que era um estado importantíssimo ali no colégio eleitoral, as empresas davam que Donald Trump perderia de 16, 17 pontos em Wisconsin, ele perdeu de um ponto. E agora, para os midterms, na primeira semana de novembro, eles estão empurrando aí essa margem para uma margem até fora de um possível empate técnico, e os americanos estão falando exatamente essa frase que você acabou de falar, Lacombe, isso causa interferência na democracia e é preciso investigar.